Olá, sou o Paulo Rebelo, fiz um vídeo para o meu can... na página do Instagram. Nunca sei. Eu, aparente, tenho colocado coisas nisso no meu Instagram, porque, enfim, há conteúdo que não faz tanto sentido eu colocar aqui no YouTube. Tenho colocado lá e vocês têm gostado e por isso vai ser algo para continuar. Ah, ok. Então, nesse vídeo eu explicava que não achava que fosse provável o jogo entre o West Ham e o Arsenal ter um golo nos primeiros 15 minutos. E, de facto, apesar de ter havido quatro golos nesse jogo, nenhum deles foi nos primeiros 15 minutos. Eu dei este conselho com base nesta tabela da Academia de Apostas, que nós temos disponível para todos os jogos, o momento do golo. Já que esta tabela nos dizia que, quer o West Ham, quer o Arsenal, não tinham sofrido ou marcado qualquer golo nos primeiros 15 minutos. Para a Premier League, nesta época, podes ver o vídeo aqui. Entretanto, pediram-me para fazer um vídeo a explicar esta tabela e como é que nós a podemos usar. Ora, esta tabela diz-nos o total de golos marcados por intervalo de tempo marcados e sofridos para cada equipa na competição em que o jogo vai ser jogado. Ok, e já sabemos quantos golos é que uma equipa marcou e sofreu em cada intervalo. como é que nós podemos utilizar isto a nosso favor? Vamos ver um conjunto de citações que nos podem ajudar a tirar partido desta tabela. Por exemplo, se nós identificarmos um intervalo estatisticamente relevante para as duas equipas em simultâneo, nós podemos entrar nos unders, nos overs ou até em ambas marcas. Por exemplo, o jogo que eu analisei no vídeo anterior. Ambas equipas não marcaram nem sofreram qualquer golo nos primeiros 15 minutos. É um forte indicador que não iria haver golos no início. Podemos entrar nos unders e esperar para fechar a nossa posição apenas quando o jogo abrir. Pelo contrário, nós podemos encontrar situações onde ambas equipas tendem a marcar e a sofrer vários golos num determinado intervalo. Por exemplo, se no jogo em que eu estou a trabalhar, as equipas tendem a marcar e a sofrer vários golos entre os 30 e os 45 minutos, então, se o jogo estiver aberto e a odd tiver valor, eu poderei entrar a favor dos overs ou mesmo de ambas marcam aos 30 minutos e esperar até o intervalo pelos golos. Há equipas cujos jogos são bastante mais ativos durante a segunda parte. Ora, se se encontrarem duas destas equipas, pode ter valor entrar a favor de ambas marcam no intervalo. Também pode dar-se o exemplo contrário, que é nós encontrarmos duas equipas que são relativamente mais ativas durante a primeira parte. Então aqui tem muito valor. Apostamos a favor dos overs e do ambas marcam e aguentar esta aposta até ao intervalo. Se os golos efetivamente aparecerem na primeira parte, temos a nossa aposta ganha. Mas se não acontecerem, nós temos uma perda relativamente reduzida. E este relativamente em relação a aguentarmos a aposta até ao final. Posso-vos dizer que é uma das minhas entradas favoritas minhas dos meus golos. Agora, se nós conseguimos identificar momentos estatisticamente relevantes para as duas equipas, mas em intervalos diferentes do jogo, aí nós podemos tentar prever a marcha do marcador, inclusive em reviravoltas. Por exemplo, se uma equipa que costuma marcar golos mais tarde estiver a perder contra uma equipa que costuma marcar golos mais cedo, pode ter valor estar atento a uma possível reviravolta. Se nós identificarmos momentos estatisticamente relevantes apenas para uma equipa, nós podemos decidir quando é que é a melhor altura para fazermos a nossa entrada. E a nossa saída. Existem equipas com uma ótima porcentagem de vitória, mas que marcam o primeiro golo relativamente tarde. Pode fazer sentido, nestes casos, esperar para apostar a favor dessa equipa. Deixa-me encaixar aqui outro exemplo, que é este. Há equipas que privilegiam a posse de bola. E durante o jogo, são equipas que estão ali sempre a trocar a bola. Às vezes, até são associadas pelos próprios adeptos que não entendem porque é que a equipa não ataca mais incisivamente, vamos dizer assim. Só que, lá está, nem todos os adeptos do futebol percebem do futebol. Correr atrás da bola cansa muito, física e emocionalmente. Então, uma equipa que consiga fazer a outra correr atrás da bola, não colhe dividendos imediatos, mas mais tarde no jogo vai beneficiar desse cansaço acumulado da equipa que passou grande parte do jogo a correr atrás da bola. Ora, estas equipas que privilegiam a posse de bola costumam ter esta tabela com bastante mais golos na fase final. Ou seja, se estiver a ver um jogo com uma equipa com muita posse de bola, ainda que naquela altura não esteja a criar chances, se esta tabela me disser que esta equipa costuma marcar muitos golos na parte final, eu sei que este trabalho não é inconsequente. Tem um propósito e então vou estar mesmo atento para, provavelmente, apostar a favor desta equipa nos minutos finais. O West Ham não sofreu qualquer golo nos primeiros 15 minutos. E também não marcou qualquer golo nos primeiros 15 minutos. E o Arsenal não marcou nem sofreu qualquer golo nos primeiros 15 minutos. Então, a probabilidade de haver um golo nos primeiros 15 minutos. Raiz quadrada elevado ao logaritmo. Oh, é zero! Não vai haver golo! Não, 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 não! Não sigam aquilo que o nosso amigo cientista nos está a dizer. Reparem, estas tabelas são apenas mais um indicador. Não é algo determinístico, não é algo que nós podemos dizer com 100% de certeza. É assim que vai acontecer. Isto é apenas mais uma ferramenta que nós temos à nossa exposição para nos ajudar a ler e a prever o que irá acontecer no jogo. Agora, reparem, eu próprio vou muitas vezes contra esta tabela. Ou porque a OV não tem valor para aproveitar a sugestão desta tabela. E sem valor não há aposta. Ou porque o jogo diz-me precisamente o contrário daquilo que esta tabela previa para aquele momento do jogo. E, em caso de conflito, aquilo que estamos a ver no jogo sobrepõe-se àquilo que esta tabela nos diz. Vamos ver então mais algumas notas sobre esta tabela. Momentos do golo. Que, apesar de chamar assim, também pode ser lida ao contrário. E nós também podemos inferir através dela o momento do não golo. Isso é importante para saber se devemos aguardar antes de apostar a favor de uma equipa. Pode ser importante para saber quando é que devemos sair da nossa aposta a favor de uma equipa. ou até mesmo, por que não, dizer-nos quando é que devemos entrar a favor dos Anders. Para cada jogo é possível construir esta tabela com os dados apenas na condição casa-fora ou então o global dos dados. Não há uma forma certa de ler ou de construir esta tabela. Há equipas em que os dados casa-fora são estatisticamente mais relevantes. Há outras equipas em que é o global que faz mais sentido. E ainda há outras equipas, outros jogos, onde esta tabela simplesmente não é mesmo relevante e não podemos extrair dela qualquer valor. Não é o tema do vídeo, mas só por curiosidade eu posso-vos dizer que tenho robôs que são quase exclusivamente baseados nesta tabela. Ou seja, esta tabela é o principal input para eles poderem trabalhar. E são bem lucrativos. Para mim, a grande vantagem desta tabela, assim como de outras estatísticas, é a possibilidade de criarmos cenários. E com isto prepararmos para a eventualidade deles acontecerem. Isto vai nos ajudar no processo de tomada de decisão. Por último, e como sempre, vocês já estão fartos de me ouvir dizer isto, mas é que é mesmo isto. Depende da odd, ok? Esta tabela, como outros dados estatísticos, podem nos dizer o que é que é mais provável de acontecer. Isto não equivale a dizer que tem valor apostar no que esta tabela nos diz que é mais provável de acontecer. Depende da odd, depende da dinâmica do mercado. Mas isto aí já foi a verdade noutros vídeos. Este vídeo já vai longo, mas ainda há mais uma surpresa para vocês e para mim. Porque os meus colegas da Academia prepararam-me aqui um jogo, um quiz. em que, do que eu percebi, eu vou ter aqui uma série de tabelas estas que nós temos estado a falar, do momento do golo, e eu, só com base na leitura da tabela, vou tentar prever o que é que vai acontecer no jogo. É isso? Pronto, ok. Isso é um falhar, já estou a prometer aos senhores. Ok. O importante é que vocês percebam, na prática, como é que se pode analisar a tabela e tirar partido dela. É isso? Ok. Pronto. Vamos lá. Fica o próximo vídeo, então. Vamos lá.